Vamos lá, vamos falar da equipe do Flamengo, que ontem parecia que ia passar mais um vexame diante do seu torcedor na casa do Maracanã, esse golaço aí, abrindo o placar aí pra equipe do Flamengo, aliás, a equipe do Vasco, que saiu na frente, no marcador, mas depois se for o gol do Gabriel, né? O Arrascaeta acabou empatando aos 26 minutos. O Pedro fez outro golaço aí nessa partida, depois uma cobrança incrível, um chute maravilhoso, Alex Teixeira acabou fazendo também aí um empate de 2 a 2, e depois o Fabrício Buno virou aos 25 minutos do segundo tempo para o Flamengo, dando a vitória para a equipe do Vitor Pereira, que quebra sim uma sequência. O Vasco já teve esse gol anulado aí pelo VAR, né? E essa jogada aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, o que o zagueiro do Vasco fez? Se não fosse esse gol horroroso, tinha ficado 2 a 2, mesmo com um gol anulado pelo VAR, pro Vasco. Olha que ridículo, olha que aberração, a saída de bola do zagueiro do Vasco, entregando no pé do Pedro, ele chutando para o gol, fazendo, portanto, o gol de empate. Bom, de toda forma, o Flamengo quebrou, assim, o mando, né, que o Vasco tinha direito a 2 empates para se classificar para a final. Dessa forma, agora, quem tem direito à vantagem do empate é o Flamengo, por causa do agregado de pontos, de gols, não é? Então, o Vasco agora é obrigado a vencer no próximo jogo por 1 a 0 para fazer 3 a 3 e assim se classificar. Bom, do contrário, se o Vasco perder a partida ou ficar empatado, o Vasco está eliminado. Precisa ganhar, pelo menos, por uma diferença de um gol para fazer valer a sua vantagem e, assim, seguir para a final do Campeonato Carioca. Lembrando que na outra semifinal, no final de semana, o Fluminense foi surpreendido pelo Volta Redonda e perdeu por 2 a 1. Joga em casa também o Fluminense no final de semana e aí, dia 19, vai ter que vencer virando aí essa derrota para o Volta Redonda.